Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente! Bom dia, gente! Estamos no ar em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, a disciplina, a economia e mercados, beleza, minha gente? Neste dia 7 de novembro do ano de 2022, ok? Minha gente, nessa transmissão eu estou aqui no estúdio 5, o Maioli é meu diretor de imagens, a Fátima Campelo é a minha profa-assistente e nós vamos juntos aqui nesta aula de segunda-feira e vamos adiante. Maioli, bota o slide todo aqui na tela que eu vou dar uma conferida nas minhas fontes aqui para saber que esse dia 7 de novembro ele é o quê? E aí, vamos adiante aqui, deixa eu apurar aqui, minha gente, só um instante, só um minutinho que eu vou apurar sobre que dia é hoje e vamos lá. Pode voltar aqui para mim, Maioli. Hoje, 7 de novembro, estamos nos 311 dias do ano de 2022. O ano é 365 dias, estamos nos 311 dias do ano de 2022. E hoje é o dia, hoje é dia da ação católica, hoje é dia do chocolate agridoce com amêndoas. É até difícil achar esse sabor aqui de chocolate, tão específico que é. Hoje é dia de luta pela regularização fundiária. Isso aqui é interessante, isso aqui é massa. Porque a gente está falando de regularização da posse da terra. No Brasil, a posse da terra sempre foi historicamente apropriada por uns poucos e a grande maioria sem acesso a quase nada. Entendem? Isso vem desde a colonização, as capitanias hereditárias, das sesmarias. E nós temos pouca gente com muitas extensões de terra e a grande maioria sem a propriedade da terra. Sendo que muitas dessas enormes extensões de terra, elas são usadas com fins especulativos, ou seja, elas estão não sendo usadas para a valorização ao longo do tempo, depois para serem vendidas. O tipo de valorização do patrimonial, de quem possui. E não são usadas produtivamente. Então, isso é um dos elementos que aprofunda a desigualdade social no Brasil. A ideia, inclusive, de um país com níveis mais elevados de desenvolvimento é um país que consegue promover essa reforma chamada reforma agrária. É mexer, literalmente, na estrutura da propriedade da terra no país. Óbvio, dando condições de taxa de juros, de acesso a crédito, de infraestrutura, de assistência técnica, para que os agricultores consigam estar dando uma pegada mais produtiva para a agricultura familiar. Hoje é dia da oração Batista Mundial. Hoje é... Ih, ó, Imaiole, combinou aqui com esse dia nublado em Teresina. Hoje é dia da preguiça, ó. Mas depois que a gente levanta a cama, não tem mais espaço para preguiça. Ou você curte enquanto ainda não levantou, ou então é brita, viu? Hoje é dia do radialista, para quem trabalha de rádio, eu acho massa demais, gosto demais de participar em rádio, falando ou dando alguma entrevista em rádio, eu gosto mais do que televisão. Tribunal de Contas. E é isso, esses são os dias aqui deste dia 7 de novembro do ano de 2022. Maioli, pode botar o slide todo aí na tela, vamos lá. Vejam só. Vamos falar de um assunto aqui. A princípio, o nome, ele não é tão comum, esse termo no dia a dia. Mas ele é extremamente prático. A gente faz uso disso todos os dias, todos os dias a gente faz uso disso. E eu posso também, e aí a gente vai tentar entender um pouco do ponto de vista teórico do que a gente já faz todo dia na prática. Economia monetária. Economia monetária é o manejo de moeda. A gente faz manejo com moeda todos os dias, comprando coisas, vendendo coisas, produtos ou serviços. Ou a gente é consumidor e faz contato com quem é produtor. E isso tudo faz girar a engrenagem da economia monetária. A gente vai entender como é que ela funciona, quais são as características da moeda e as suas funções. Bom dia, São Luís do Piauí. Bom dia, bom dia. Bom dia, Aroeira do Itaim. Bom dia, bom dia. Conectados conosco, junto com Assunção do Piauí, São Luís e São João da Cana Brava. Muito bem. Vamos adiante. Minha gente, no nosso roteiro de aula, vamos falar de economia monetária, características da moeda e as funções. Quando a gente mexer em moeda agora, agora a gente já mexe com mais profundidade, porque a gente entende as coisas, o porquê das coisas acontecerem. A gente não vai só fazendo as coisas sem entender o seu funcionamento. O objetivo é descrever características da moeda, as funções da moeda e conhecer alguns instrumentos de política monetária. Ao final da aula também terão três questões complementares. A ideia é que elas contribuam para que vocês possam estar reforçando tudo o que a gente discutir na aula de hoje. É exatamente nessa linha que eu volto do ponto de vista de questões para discutir alguns pontos muito importantes que nós tratamos na aula passada. Vejam só, a gente está falando sobre política fiscal. De cara, já digo para vocês, como eu já disse no início da aula passada. Quando vocês ouvirem falar de política fiscal, ela está se referindo a gastos do governo e a arrecadação e gastos. A arrecadação, que também pode ser chamada de receitas e gastos. Como é que o governo faz isso? Como é que ele gerencia isso dentro da sociedade? Então, quais são os tipos de política fiscal? Eu vou destacar duas aqui. Tem duas linhas só escritas, mas vejam. Ela pode ser uma política fiscal expansionista, mas muito fácil de serem entendidas. Por que expansionista? É uma política fiscal que aumenta o volume dos meios de pagamento na economia. Ou seja, é através do qual o governo aumenta os seus gastos. Danilo Bezerra, bom dia. Karine, bom dia. Bom dia, GG Games, bom dia. Sacam, minha gente, em Paulo Henrique, falando lá de Aroeira, do Itaim. Juntamente com o Danilo. Beleza, minha gente, sejam bem-vindos. Então, quando vocês ouvirem falar de política fiscal, e está falando muito na televisão disso, por conta desse momento que nós estamos de transição de governo. Volta aqui para mim, Maioli. Como nós tínhamos um governo federal com uma certa orientação de política econômica, e esse governo perdeu a eleição e está assumindo outro, assume um outro governo com uma outra linha de política fiscal. sacam? Vejam, é muito curioso isso. Aí a gente começa a assistir as coisas e entender com mais profundidade como elas acontecem. O atual governo, ele se elege com um discurso de política fiscal contracionista. O que é isso? É um esforço em arrecadar mais do que gastar. Sacam? Essa era a linha inicial do governo. Inclusive, no primeiro ano de governo, foi, em 2019, foi votada uma reforma da Previdência brasileira exatamente para fazer isso. A reforma da Previdência, para que o governo gastasse menos com Previdência, o que foi feito? Na reforma, os trabalhadores, com a reforma aprovada, eles tiveram que trabalhar mais anos e ter uma remuneração menor, ganhar menos e trabalhar mais. Essa foi a linha mestra da reforma da Previdência. Para reduzir os gastos do governo com Previdência. Colocou-se essa conta nas costas das pessoas da sociedade. Ok? Ponto. Detalhe, é que em 2020, 2021 e 2022, mas sobretudo em 2020, o governo teve que enfrentar uma pandemia. E reflexos da pandemia em 2020 e 2021. Então, por política fiscal no Brasil, podem pesquisar depois, existe um negócio chamado de teto de gastos. O que foi aprovado anteriormente, dizendo assim, os gastos do governo têm que ser congelados, o governo não pode aumentar gastos do governo e só reajusta no limite da inflação. O que teve de inflação, corrige-se, atualiza. Só isso. Essa é a regra fiscal brasileira. O detalhe, ela foi votada em 2017, 2018, se eu não me engano. E eu confesso que o pessoal sempre me chamou para dar entrevista sobre, eu sempre critiquei a política de teto de gastos. Porque ela é insuficiente, ela é inadequada para o Brasil. Mas tudo bem, sempre me posicionei dizendo, olha, a política de teto de gastos, ela vai colocar um teto baixo de crescimento para a economia brasileira. Porque muito importante para ativar a economia brasileira são os gastos públicos. Na medida que os gastos públicos estão congelados, você inibe a capacidade de crescimento da atividade econômica. Quem sabe das futuras empresas em que vocês possam estar trabalhando como futuros técnicos em administração. E, bem, de lá para cá, a economia brasileira cresce pifiamente. Ela não tem uma capacidade de expandir o ritmo de atividade econômica. Justamente, a minha hipótese é de que a teoria, o teto de gastos, ela limita isso. A ideia do teto de gastos é uma política econômica contracionista. Ou seja, o governo segura os gastos para aumentar a arrecadação. Essa é a ideia por trás do processo. O detalhe é que ela é tão inadequada para a economia brasileira que mesmo o atual governo que se elegeu sob essa bandeira, ele não consegue botá-la na prática. Estão com quatro anos que o atual governo, ele pede autorização para gastar mais do que o teto. Quatro anos. Quatro vezes. Principalmente no momento de pandemia. No momento de pandemia, é perfeitamente aceitável que o governo gaste mais, porque é um momento de grande dificuldade econômica. É um momento que as empresas estão quebrando, ou sob risco de quebrar. As empresas estão... As pessoas estão praticando um distanciamento social, mercado parcialmente fechado. As pessoas precisam ter renda para consumir, mesmo não estando trabalhando. Então, é necessário o aumento dos gastos do governo. Você já pensou se a lei do teto de gastos estivesse rigidamente sendo aplicada? Minha gente, os impactos econômicos seriam muito maiores e desastrosos para a economia brasileira. Mais empresas teriam quebrado, mais pessoas teriam ficado desempregadas. A recessão econômica teria sido muito mais profunda, o buraco. Então, se tinha o teto de gastos, o governo foi obrigado, contra a sua forma de pensar, a pedir uma autorização para gastar a mais do que o teto. Política expansionista. Aí, 2021, também, política expansionista. Pediu-se também no Congresso, isso é Senado e Câmara dos Deputados. O governo executivo pede para o Legislativo autorização para gastar a mais. E assim foi feito em 2021. Como agora foi feito também em 2022. Foram quatro vezes isso feito. E aí, qual é a questão? É que nessa transição de governo, também é necessário que isso seja feito. Para que o novo governo assuma e possa conseguir reajustar salário mínimo, Auxílio Brasil em 600 reais, para que ele possa dar reajuste para servidores públicos que estão há quatro anos sem reajuste, o governo vai ter que gastar mais do que o que o teto de gastos diz. Então, eles estão pedindo uma autorização para gastar a mais. Sacam? Essa é a questão. E isso é legítimo. Mas, onde é que está a raiz do problema mesmo? Está no teto de gastos. Como ele foi mal elaborado, ele está sendo sistematicamente furado ao longo do tempo. Entendem? E tem um outro problema muito grave, que eu quero destacar aqui para vocês. Como é que você quer congelar gastos públicos corrigindo só pela inflação? Minha gente, a sociedade brasileira, ela cresce populacionalmente. A população cresce. A população vai sistematicamente exigindo ao longo do tempo mais investimentos em saúde, em educação, em saneamento básico, em segurança. Mas, com gastos congelados por 20 anos, como diz a PEC, ela não olha o crescimento orgânico da população brasileira. Entendem? Então, para um problema mal entendido, não tem nenhuma solução que se ajeite, que seja eficaz. Entendem? Aí você me pergunta, professor, mas e aí? Mas se o teto de gastos ele é ineficiente para a economia brasileira, como é que a gente faz o contrário? E aí o pessoal chama para dar entrevista para falar sobre essas coisas, em economia. E o que eu estou dizendo é que a gente precisa mudar a rota da política econômica. A política econômica brasileira, ela precisa focar não no corte de gastos e arrecadar mais. A gente precisa focar em crescimento econômico. Porque se a gente cresce a economia, naturalmente, a gente vai crescer as nossas receitas e também com isso a capacidade de honrar com os nossos déficits. Entendem? Se você só olha para a corte de gastos, você vai ser, tem sempre uma limitação econômica. Quando você olha, não, como é que a gente vai expandir as receitas? Aí é a pegada, esse é o pulo do gato e é nisso que precisamos focar. Tá bom? Então, política fiscal é muito interessante porque isso tudo que eu estou falando está muito conectado com a aula passada, está conectado com a aula de agora, com essa questão. A definição de uma política fiscal pode ser expansionista, estamos apontando para isso, ou pode ser contracionista. Qual é a linha de corte que vale a pena a gente destacar? É que o governo atual, ele é, ele pensa de forma contracionista, mas a realidade econômica o forçou a ser expansionista, a gastar mais do que arrecadar. E o que é que o governo atuar, o próximo governo tem como pensamento? A ideia é que seja adotada, eles pensam de forma em uma política fiscal expansionista e eles pretendem aplicar uma política fiscal expansionista. É uma linha de corte, tá bom? Beleza? Pode, tem muito mais aderência porque a forma como é pensada vai ser, vai ser, vai tentar ser materializada, é isso. Há uma, há uma contradição atual no Brasil que lá na frente talvez ela seja superada. Vamos adiante, pode botar o slide tudo aí na tela, Maioli. Minha gente, dúvidas, exemplos, observações, fiquem à vontade para me bombardear de perguntas, tá bom? Então, são os dois tipos, pode ser expansionista ou contracionista? Ok? Bem dinâmico, viu? Ó, o, 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 o GOV atual, ele pensava contracionistamente, governo atual. Ele pensava de forma contracionista, mas ele atuava de forma expansionista. E o que é que vai acontecer com o governo, o governo futuro a partir de janeiro? Ele é um governo que pensa de forma expansionista e vai agir de forma expansionista. Ok? São linhas de corte interessantes que a gente pode... Então, o atual é, pensava contracionista, mas na verdade atuava de forma expansionista. é isso que a gente pode tirar de tudo que está acontecendo. Aí eu pergunto na segunda questão o que é que significa a política fiscal, a arrecadação de recursos do Estado através de uma carga tributária e também a política de gastos do governo. Isso aqui é política fiscal. E o que é a lei de responsabilidade fiscal? ela regulamenta a utilização dos recursos públicos. Ela busca essa lei de responsabilidade fiscal, ela não é... O teto é outra. A lei de responsabilidade fiscal é anterior. É do governo Fernando Henrique ainda. Ela busca fazer com que os governantes controlem os seus gastos. Só um minuto. Controlem os seus gastos respeitando os limites das despesas e cumprindo as metas orçamentárias. Vou dar uma característica da lei de responsabilidade fiscal. Os governos devem gastar em média, vou arredondar aqui apenas 60% das suas receitas receitas com pagamento de pessoal. Pagamento de pessoal. Sacam? Essa é uma limitação. Para quê? Para evitar que os governos gastem demais com atividades meio e não sobre grana para as atividades fins. É engraçado porque se a lei diz que até 60%, o que as prefeituras geralmente fazem? Gastam até 60%, elas não gastam menos. Sacam? A lei tenta disciplinar isso. Ok. Para tentar garantir que haja um equilíbrio na gestão financeira. tá bom? Bem, vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão e a gente vamos juntos aqui falar de economia monetária. eu vou pegar essa tribo indígena aqui e eu vou dar um nome eu batizei ela como a tribo dos galinhas d'água. Olha só. A gente vai dar uma volta para entender a moeda hoje a gente vai dar uma volta na história lá nos primórdios no início da humanidade. Quando a gente ainda vivia organizado na forma de tribos nômades e aí a representação disso é uma tribo indígena que eu estou usando. Então, quando a humanidade ainda se organizava em tribos nômades eles só tinham duas preocupações principais segurança e alimentação de todos. Ok? Essas eram as preocupações da gente na época em que vivíamos em sociedades tribais. está todo mundo comendo? Está todo mundo seguro? Beleza. Vejam que aqui nós temos um propósito comum. A preocupação principal era o bem comum, o bem-estar da coletividade. Era esse o foco. Isso tudo para a gente entender a origem da moeda. Era uma tribo indígena, os galinhas d'água, nômade, que funcionava de forma autossuficiente. todo mundo fazia tudo sem uma clara definição de papéis. Aqui eu tenho uma foto em preto e branco de índios se deslocando de uma região para outra. Eles ficavam em uma região, coletavam frutas, raízes, até pescavam, caçavam. Quando naquela região os recursos ficavam escassos, eles mudavam para outra, mudavam para outra e para outra. Ok? Era assim que funcionava. Tem um documento, tem um filme que estreou agora no Netflix, eu recomendo que vocês assistam. Xingu. É muito bom. É muito bom. Ele ajuda a gente a entender um pouco do contexto indígena brasileiro. Vejam, então, seguindo adiante, nós temos essas tribos nômades aqui, mas tudo muito misturado, todo mundo fazia tudo. E havia aqui, aqui eu tenho um trecho que eu quero destacar para vocês, muito importante. As relações econômicas, elas tinham uma característica, elas assumiam uma forma de escambo. por escambo, entendam a economia das trocas diretas. Quem tinha algo, trocava e queria, trocava o que se tinha por, pelo que o outro tivesse. Vamos lá, vamos imaginar aqui, se eu fosse um caçador, de repente, eu tinha caças no meu estoque. quando eu voltava da mata, eu tinha caça, eu tinha passarinhos, eu tinha, de repente, uma paca caçada, né, e tudo mais. E o Maioli, o Maioli era pescador, mas ele queria comer uma caça. O Maioli trocava uma parte dos peixes que ele tinha e eu trocava, porque, para que eu comer esse peixe? E eu trocava a parte da minha caça com o Maioli. Troca direta, o nome disso é escambo. Ficou claro aí, Crislane, Isaías, Luzinete, Paulo Henrique, Danilo, Karine, ficou claro, minha gente, GG Games, o escambo é a troca direta. Você tem um, você tem três lápis, você não vai escrever três lápis, né, Luzinete. Aí o Isaías tem três borrachas, ele não vai usar três borrachas, você pode trocar um lápis por uma borracha, entendem? Isso é trocas, isso representa trocas diretas. É o escambo, olha aí, dois caçadores, um pescador trocando o seu peixe por um coelho que era a caça do outro, tá bom? É a economia das trocas diretas. Quando esses recursos extrativistas ficavam escassos, a tribo mudava de local, nesse contexto haviam poucas opções de trocas. Havia uma certa escassez, né, de produtos. Tá bom? Essa é a característica do escambo do escambo. Com o passar do tempo, a tribo dos galinhas d'água se fixaram numa trisidela. Esse aqui é um termo que eu estou tirando lá do Maranhão, viu? No Maranhão, trisidela significa, tu sabia disso, Maioli? Trisidela é depois do rio. É um termo indígena lá do Maranhão. Eu trabalhei muito tempo lá em Pedreiras no Maranhão e logo lá depois de Pedreiras tem uma cidade que é Trisidela. Então, é Trisidela do Vale. Trisidela recebe esse nome porque ela, de fato, ela fica depois do rio Mearen. Vamos imaginar que aqui Teresina e Timon, Timon para Teresina é uma trisidela e Teresina para Timon é uma trisidela, fica depois do rio. É muito interessante esse negócio. Camila Santos, bom dia. Falando diretamente de Aroeira do Itaim. Então, minha gente, toda a região que vocês estão olhando depois de um rio, ela se chama Trisidela, tá bom? É um termo indígena que nomeia isso. Com o passar do tempo, olha aí, a tribo indígena se fixou numa Trisidela, nas margens de um rio. E eles deixam de ser nômades e passam a ser sedentários porque à beira de um rio você tem mais riqueza de recursos. Nesse momento, nessa sociedade, há uma divisão social do trabalho. Os indivíduos começam a se especializar em atividades mais específicas quando eles deixam de ser nômades, quando eles se tornam sedentários. Vai ter gente na mesma tribo em que vão ter os guerreiros, que vão focar na defesa do grupo, vão ter os agricultores que vão cultivar as margens dos rios. Começa aqui a ser cultivada uma agricultura mais especializada. Os caras, quando começam a se fixar num lugar só, eles começam a ver o tempo, estudar o tempo, literalmente, ver qual é o tempo mais seco, qual é o tempo de mais chuva, qual é o mais adequado para plantar, qual é o que não é. Sacam? Começam a ter os agricultores que cultivam a terra e colhiam seus frutos. Também começam a ter os artesãos, extraíam barro das margens dos rios para fazer artesanato. Eles produziam jarros, vasos para transportar águas, os próprios grãos que eram produzidos na agricultura. Viviane, oi, 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 Viviane, câmbio, câmbio. E nós tínhamos os pastores, era quem se dedicava à criação e à domesticação de animais úteis, não é? O gado, os próprios cachorros, ovelhas e tudo mais. Também tinha o sacerdote, o sacerdote era o líder espiritual, essa é uma necessidade humana desde o início dos tempos. também, óbvio, tinha o chefe, o líder, o cacique, vamos dizer assim. Mas aí o sacerdote é o líder espiritual dos galinhas d'água. Então, com tudo isso, a gente percebe que havia uma divisão social do trabalho. Aqui mesmo, nessa transmissão, existe isso. Eu estou ministrando a aula, mas o maior é o diretor de imagens, a Fátima é a minha profa assistente. Tem uma divisão social do trabalho aqui, sacam? Tudo bem, minha gente? Vamos adiante. E aí, há uma intensificação desse escambo, né? Com a divisão social do trabalho, tudo ficou interdependente. Ora, se o Maioli só pesca peixes, ele vai precisar se alimentar com produtos agrícolas. Aí ele vai pegar a produção de peixe dele e vai trocar por produtos agrícolas com os agricultores. Se você tem o pessoal que é só guerreiro para a proteção da tribo, esse pessoal precisa comer. Então, eles prestam o serviço de segurança da tribo ao tempo em que eles recebem peixes, caças, produtos agrícolas para se manterem. E assim vai uma pessoa que só se dedicava a produzir jarros, ela precisa se alimentar, então ela trocava seus jarros ao seu artesanato por outros tipos de produção. Então, há uma intensificação do escambo. Todo mundo dependia de todo mundo, que é uma palavra-chave importante. Todo mundo dependia de todo mundo. E aí, a partir daí, começam a haver mais opções de trocas. A atividade econômica na tribo, ela vai ficar mais complexa. e o número de produtos aumenta, porque há um ganho de produtividade. Os produtos aumentam em quantidade por conta do ganho de produtividade. Quando alguém se especializa em fazer alguma coisa, ela ao executar, ela pega o macete, ela pega o jeito, ela faz mais rápido. Em menos tempo, usando menos recursos, ela produz mais. O pescador sabe onde ele chega num rio ou numa lagoa, ou ele sabe onde é o remanso, o lugar onde os peixes se alimentam, onde toda vez que ele jogar um anzol com isca, ele vai pegar peixe. O caçador, ele começa, quando ele vai praticando, ele começa a identificar e saber como é o comportamento dos animais. Ele sabe que se ele estiver na mata a favor do vento, o vento vai pegar o cheiro do caçador, vai espalhar na mata, se ele estiver no sentido lá da caça, por exemplo, do veado que está na mata, o veado vai sentir, vai fugir. Então, o caçador para pegar a caça, ele vai ter que se posicionar de um jeito em que ele esteja contra o vento, porque aí a caça não vai sentir a presença dele. Essas sacadas fazem com que as pessoas consigam caçar ou pescar mais em menos tempo. Isso é ganho de produtividade. Esse ganho de produtividade ele gera um negócio, esse ganho de produtividade ele gera um negócio chamado excedente. Consegue-se pescar mais peixes do que comer. Consegue-se caçar mais do que se consegue se alimentar. Consegue-se produzir mais produtos agrícolas do que se consegue consumir. E isso sobrou. E para não estragar essas sobras se transformam em trocas. Isso aqui minha gente que eu estou explicando ele é uma pista para a gente entender como foi que surgiu o sistema de créditos hoje que a gente usa. Tá bom? A existência de excedente. Sacam? O maior não consegue comer os peixes que ele pesca. Então ele vai pegar o excedente e vai trocar. Vejam como há uma intensificação do escambo. e aí é preciso surgir um intermediário de trocas. Teve uma necessidade minha gente de encontrar nos galinhas d'água na tribo lá um produto único que servisse como meio de pagamento porque havia uma dificuldade nas trocas no escambo que era a necessidade de dupla coincidência. Bora imaginar aqui nessa imagem bonita essas duas imagens bonitas aqui. Para um vegano ou um vegetariano que só come salada ela não come carne mas de repente quem come carne quer comer salada. Vejam não há uma dupla coincidência de necessidades. O vegano passa sem carne de repente o que come carne não passa sem salada senão ele morre do coração ao longo do tempo. Entendem? O indivíduo tem que querer o que o outro produz para que possa haver a troca. Tem que ter a dupla necessidade. O maioli como pescador tem que querer a minha caça. A minha caça eu tenho que querer com o meu peixe que o maioli pesca porque senão não vai haver troca. Se não houver troca o excedente não vai ser negociado. Eu estou falando de produtos perecíveis. Eles vão estragar. entendem isso? Então essa dupla coincidência era uma dificuldade no escambo nas trocas diretas. Então as tribos começaram a usar um tipo de produto específico para servir como meio de trocas. Começam a surgir os primeiros experimentos de moeda. E uma primeira característica que a gente tira por moeda é que ela precisa de homogeneidade. ela precisa ser igual. O exemplo que eu trouxe é o do arroz. O arroz começou a ser usado como forma de pagamento entre as pessoas. Detalhe, o arroz não é homogêneo. Aqui eu tenho um arroz de terceiro todo quebrado cheio de palha e tem um arroz de primeira aquele inteirinho todo bacaninha. Bora imaginar que o maioli está esperando um pagamento. Eu vou pagar o maioli com arroz e arroz. O maioli está esperando receber o arroz de primeira e eu vou pagar o maioli com arroz de terceira. Sacam isso? Olhem a treta aí, o problema. O maioli não vai querer receber. Aí é confusão. Entendem isso, minha gente? Então, essa, por não ser homogêneo, o arroz começou a gerar mais problemas do que soluções. então, vamos trocar o arroz porque ele não é homogêneo. Foi-se usados tiras de couro, tecido, né? Nesse caso aí é como se fosse um saco de estopa e como meio de pagamento. E uma característica que uma moeda precisa ter é de indestrutibilidade. O detalhe é que quando essa tira circulava demais, ela ia se desgastando. Podia ser que em um determinado momento eu vou fazer um negócio com o Maioli. O Maioli está querendo receber uma tira dessa aí bem novinha e ele vai receber uma rasgada desse jeito. Ele não vai querer receber. E aí vai dar mais confusão. Então, a moeda precisa ser pelo menos indestrutível ou ter uma vida longa, uma vida útil longa. Uma outra característica da moeda. Vamos imaginar inalterabilidade. a dificuldade da moeda é de ser falsificada, de ser fraudada. Vamos imaginar que a gente use o feijão verde como moeda. É um risco, viu? Aqui em Teresina mesmo tem gente que vai lá no centro vender feijão verde, aí você compra. Quando você vai botar na panela, sai a tinta todinha, o feijão não é verde. Sai a tinta. Então, é as falsificações, é a inalterabilidade. Uma moeda tem que dificultar isso. É uma outra característica da moeda. O gado também já foi usado como moeda. Problema é que uma moeda tem que ter uma outra característica. Além de ser homogênea, inalterável, indestrutível, ela precisa ser divisível para poder fazer pequenas coisas. Bora imaginar que eu queira comprar uma coisa de pequeno valor. Mas eu tenho um boi. Eu vou ter que matar esse boi, vou ter que cortar as partes, vou ter que... Sacam? Olhem a mão de obra, olhem a dificuldade de usar o gado como moeda, porque ele não é divisível. Ou, para se tornar divisível, ele dá mais trabalho. Então, ele não serve como moeda. Facilidade de transporte e manuseio. Toda moeda precisa ter. Vamos imaginar que o gado continue sendo usado como moeda. Aí, eu também vou ter dificuldades a longas distâncias de fazer esse transporte de manuseio. O gado morre ao longo do caminho. Olha essa foto desse gado. E aqui é interessante, vejam. Tem nessa imagem aqui, a figurinha, uma cena muito comum no Pantanal, chamado boi de piranha. Vocês conhecem essa história? É o boi de piranha. Tá bom? No boi de piranha, o que é que os vaqueiros fazem? Eles pegam aqui, eles pegam, botam no rio um boi doente, fraco, magro, para que as piranhas façam a festa. Enquanto as piranhas estão comendo, aí os vaqueiros vão e atravessam o resto da boiada pelo rio. É o boi de piranha, como se fosse uma, literalmente, como se ele fosse uma isca para as piranhas. Mas olhem as dificuldades que se tem para... Isso aí é um boi de piranha, depois que o rio seca. Olha só como é que fica. Então, nós temos aqui exemplos de dificuldades que foram encontradas para se usar moedas ao longo do tempo. Ok. Então, chega um determinado momento, a moeda ela resolve em parte os problemas das trocas diretas ou espécies. O detalhe é que também surgiram problemas. Eu estou mostrando isso aqui para vocês. Havia dificuldade na divisibilidade, na estocagem, às vezes a moeda era perecível, ela estragava com o tempo. E aí, à medida do tempo, a civilização foi avançando e chegou-se aos metais preciosos. Opa, é de outra cor. E os metais preciosos. Entendem? Ó. Aí aqui eu já consigo fazer as moedinhas de ouro ou de prata e começam a ser trocadas. Percebem que elas dão uma dificuldade maior em serem fraudadas, em estragarem ao longo do tempo. Sacam? Devido à facilidade de reconhecimento, baixo preço, a possibilidade de ser divisível, as moedas, elas, moedas de metais preciosos, ganharam uma vantagem. Começaram a ser produzidas. E aqui, minha gente, a gente tem o surgimento do, da moeda circulando na economia. é o surgimento do sistema bancário. Começam a usar, mas os metais preciosos ainda têm alguns inconvenientes. O custo de transporte, você transportar grandes quantidades de pequenas moedas, e os riscos de assaltos. Então, esses problemas, nesses problemas começam a ser usadas casas de custódia, que passam a guardar os metais preciosos. Elas emitiam recibos de que essas pessoas tinham quantidades de metais preciosos guardadas, nessas casas de custódia. É como se fossem bancos lá na época. Eu estou falando já chegando na Idade Média, e esses recibos passam a circular como moeda. Mas a gente continua esse papo massa na próxima aula amanhã, para entender os avanços no uso da moeda na sociedade. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, minha gente. Tchau, tchau.